E aí, como é que tá você? Não tá muito bom não, né, Otávio? Faz complicado, bicho. Acabei de perder minha mãe, vou viver um infarto. É difícil. Ela chegou com vida aqui ainda? Chegou aqui, não. No hospital, inclusive o pessoal tem vir ela bem. Sim. É... mas é difícil, bicho. Complicado, ó. Ela veio conversando, veio conversando, lá pra cá, mas como foi? Não, ela vinha sentindo muita dor, porque ela já saiu de lá infarcada, entendeu? Aí é difícil, muito difícil mesmo, cara. Só quem sabe é quem pega. Quantos anos tinha tua mãe, Doná? 49. Nova, né, cara? Era nova. Três filhos? Três filhos. Eu sou o caçudo, eu sou o caçudo novo. São os lá de hongurana, são da família bruna. É difícil. Ela trabalhava, não? Trabalhava, ela viria diarista. Aonde lá? Via diarista, casa em casa, né? Mas ela já tava sentindo alguma coisa, ou não? Não, de ontem à noite pra cá foi que ela veio. Ficou esse quadro e quando trouxeram pra cá, transferiram pra cá. Ela chegou da entrada no hospital lá? Chegou. O pessoal atendeu ela muito bem lá, mediram a pressão. Fizeram um ecocardiograma, mas eles avaliaram que não tinha como chegar à conclusão de fazer o diagnóstico normal e trouxeram pra cá. Quando chegou aqui, eles fizeram levar pra dentro e não resistiram mais. Cara, e tu chegou a conversar com ela ontem? Ontem eu tava lá, tomei café com ela. Sim. E vim pra Campo Formoso, quando eu cheguei em Campo Formoso, você vê essa notícia e vim às pressas pra aqui. A Jacobina. Quando eu cheguei aqui, já não comprei minha mãe com vida, mas... Fiquei sem vida. É doido. Tu chora por dentro, né? Tá pra ver, eu acompanhei logo mais cedo e tal, gente. Você tava... Já sentindo falta da sua mãe, né? Complicado. É fácil não, cara. E o velório? Só quem sabe é quem passa. Vai ser velado lá em Campo Formoso. Vai ser enterrado amanhã às quatro horas da tarde. Aonde, não? Campo Formoso mesmo. É. Ah, ela veio... Trouxeram ela aí na ambulância, na UTI, como foi? Só me dizer, sim. Não veio na ambulância. Lá da Umburanas. Na ambulância do município. Não saiu pra cá. Que Deus ele possa confortar você. Obrigado. A gente vê que você... Tu tá tirando a força da fraqueza, né? Pra se tornar forte aí, pra resolver as coisas. É uma dor que... Eu acho que vai ser tampada no Santo Amarão. Difícil. Difícil. É. A família dela fica mais aonde? Umburanas. Mais a Umburanas. Vai pra Umburana de lá ou vai direto pra Campo Formoso daqui? Campo Formoso. Daqui, né? Daqui pra Campo Formoso, é. E o pessoal vai ter que ir pra lá, né? É, vai ter que ir pra lá. Se deslocar. Vão se deslocar. A maioria vai se deslocar já. Já estão se deslocando na realidade. De lá, vem pra cá. Sim, então... Rádio Jacobi Nefembril, TV Falaçágua, olha pessoal a gente está aqui na unidade de pronto atendimento, repórter falastério, retornem aos estúdios.